A gente vai passar pela mudança da Via rapidinho, porque a mudança da Via Marketplace, ela foi comissional, tá? Essa imagem, ela não tá muito boa mesmo, tá, gente? Então, a gente vai... Eu vou dar uma lida em tudo aqui dentro, e aí depois o Filipão faz as ponderações dele também. Mas a Via vem crescendo bastante desde o ano passado, acelerando bastante, agressivou muito em comissões, foi bem agressivo em períodos vendendo sem pagar a comissão e tudo mais, e fez os ajustes necessários aqui para que a conta feche, fez os ajustes necessários para que o negócio continue saudável e eles continuem investindo, compraram agora uma empresa de fulfillment, então eles estão investindo no negócio 100%, estão avançando com envias cada vez mais, então, assim, a gente tem um ponto positivo, mas essas comissões, elas subiram um pouquinho aqui dentro, tá? Então, vamos lá. Departamento, acessórios e inovações, 19%, água, indústria e comércio, 20%, alimentos, 21%, ar e ventilação, 18,5%, artesanato, 21%, artigos para festa, 21%, áudio, 18,5%, automotivo, 19%, bebês, 21%, bebidas, 20%, beleza e saúde, 21%, brinquedos, 21%, calçado, 21%, cama, mesa e banho, 21%, câmeras, filmadoras e drone, 20%, casa e construção, 21%, decoração, 21%, DVDs e Blu-ray, 21%, eletrodomésticos, 18,5%, eletroportáteis, 18,5%, esporte e lazer, 21%, ferramentas, 21%, flores, 21%, games, 21%, gift card, 19,5%, informática, 18,5%, instrumentos musicais, 21%, joias e bijuteria, 21%, livros, 21%, malas e mochilas, 21%, marketplace, 21%, moda, 21%, móveis, 21%, natal, 21%, papelaria, 21%, perfumaria e cosmético, pet shop, produtos de limpeza e relógios, 21%, serviços e tá, é, serviços 19,5%, tablets, 18,5%, telefones e celulares, 18,5%, tv e vídeo, 18,5%, utilidade doméstica, 21%, viagem, 19,5%, aí ali embaixo tem o aviso, né, de que o envias não tem cobrança de comissão sobre o valor do frete, se você aderiu envias, né, somente sobre o valor do produto, e ali em cima, que em caso de cancelamento de compra pelo cliente no prazo dos sete dias será cobrado 50% sobre o valor do pedido, da 100% da comissão sobre o valor do pedido aqui dentro, tá? O que a gente vê na via aqui é o movimento que a gente viu um pouco já até de outros marketplace, né, que é modificar a árvore de comissão com base na categoria e categorias muito nichadas com uma comissão um pouco maior, né, isso que a gente vê acontecer. Um exemplo, moda, moda uma categoria que ela já é um pouco mais cara em todos os marketplace, né, você pega a Melly, você pega ali marketplace de nicho como a Netshoes, Zatini, Dafit, a comissão já é bem mais alta, inclusive, do que isso, né, então a gente vê que o marketplace está indo primeiro, se readequando, por causa, como a gente já falou aqui, do nosso momento Brasil, e segmentando categorias mais nichadas com uma comissão um pouco mais alta, mas ainda dentro do que ali o mercado, né, está ali cobrando em média. O Pedro esteve comigo na terça-feira e ele falou que essa mudança da via, tá, ela é uma mudança mais de precaução, pensando em um cenário econômico, né, do jeito que está, se ele continuar e eles já se precavendo, e que se algo mudar lá na frente, eles mudam de novo, se precisar, voltam, reduzem, etc. Então, assim, eles estão tomando uma precaução para não ter que desacelerar o marketplace ali dentro. E aí, a lei é alta ou é baixa? Cara, é igual para todo mundo, reprecifica e bota o preço que tem que colocar para entregá-lo para atividade no teu negócio, e ponto. E deixa eles subsidiarem a gente, bancarem a gente em alguma campanha, alguma coisa que tiver, tá? Mas, de maneira geral, reprecifiquem e bola para frente, vamos jogar o jogo ali dentro. que importante, né, da via também é simples assim, é só a comissão, não tem nenhuma taxa, mas nada mais sobre isso, é só você precificar com a comissão do marketplace ali, tá? Inclusive, utilizando o serviço envias, a comissão não é cobrada, inclusive sobre o frete, né, só sobre o produto, a comissão. É isso aí, e na via marketplace não tem frete gráce, tá, gente? Então, o frete é sempre cobrado, do cliente do outro lado e pago por ele, Então, nada muda nesse jogo, beleza? Beleza?